Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao TESIBA e antes de mais nada inscreve-se, compartilha, deixa o like. Hoje um vídeo no local um pouco mais escuro já é proposital porque eu vou mostrar para vocês como foi que ficou o resultado da instalação das lâmpadas Zona PES. Não deu para mostrar para vocês o passo a passo da instalação porque a gente fez a instalação do ACC, fizemos a instalação da parte do da Zona PES também e desmontou algumas coisas no carro e aí não deu para fazer. Diferentemente das luzes cortesias que eu vou fazer também e aí eu vou conseguir mostrar o passo a passo para vocês. Eu vou começar pela manhã e a gente vai finalizar durante o próximo período que é o tempo que Edson vem para a gente fazer a parte elétrica, tá? Então esse aí vai ser os vídeos sequentes. Deixa a moto passar e vou trazer para vocês aqui em relação, eu tinha falado em relação ao sistema save do carro, então teve um inscrito que falou que não dava para colocar no Polo Highline 2023 e eu fui investigar. Algumas pessoas me falaram que no Polo Highline 2023 dá e colocou, eu vi um carro de um cliente track 2024 que ele botou e aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça e fui tirar o carpete do meu, certo? Deixa eu abrir a mala aqui e dá pessoal, dá sim, a Volkswagen não ia mudar somente a lataria do carro, certo? Então reparem, vou tentar dar o foco aqui ó, lá de carro, aqui em cima tem um furo, achei um, são dois furos, eu achei só um aqui, então um é mais que suficiente, o outro vai estar por aqui, tá? Então no dia eu vou fazer o furo ali direitinho e vou fixar, então vem o kit sistema save com os parafusos, tá? É um kit um pouco caro, o tampão é em torno de 900 reais, fora, já vem com a rede, fora os suportes com os parafusos, então vou gastar em média aí de mil e poucos reais para ter o sistema save, que aí vai ficar o sistema save aqui em cima, tá? E se eu quiser colocar a caixa de ferramenta eu posso manter a caixa de ferramenta aqui, tá? E outra curiosidade, muitas pessoas perguntam para que isso aqui, isso aqui faz parte do sistema save pessoal, então o sistema save você levanta e ele fica travadinho aqui ó, tá? Então tudo que tem nesse carro tem uma explicação, na maioria das vezes a gente acha que não tem porque a fábrica arranca, tá? Então o que ela puder fazer para cortar custos ela vai fazer, tá? Então vida que segue, beleza? Então vamos ao que interessa. Luzes, zona pés, pessoal isso aqui realmente dá outro sabor ao carro, fica muito mais bacana, tem quem não goste, mas eu acho de extrema beleza ter isso aqui no carro, tá? Então coloquei as luzes, zona pés, dianteiras, traseiras, tá? Lembrando que foi tudo no módulo do carro, tudo pinado, bonitinho, programado, tá? A outra traseira e a dianteira. Esse kit, nossa, eu já entrego instalado aqui em Salvador, tá? Desenvio para você também caso você queira, cadê aqui o outro suporte? Deixa eu afastar a mochila aqui ó, que aí vocês vão reparar que já tem o local certinho de você ter, tá? Tanto na parte dianteira do carro, quanto na traseira tem também, legal. Observem lá ó, que ele já tem a casinha dele ali, tá? Deixa eu ligar o flash aqui para vocês darem uma olhada. Pronto, flash ligado pessoal, reparem ali ó, ó, já tem a casinha para ela ficar, tá? E aqui pessoal, no banco traseiro, o suporte também já tem a forma correta dele ficar, tá vendo aí? Que ele já tem ó, já fica bonitinho, aí o fio com fita pano, fita de tecido, tá? Para dar o acabamento filé, legal. Então já fica já no modelo. Vamos apagar de ligar o flash aqui. Então dando continuidade, como é que foi feita a parte da programação? Eu vou ligar a ignição, mas rapidamente eu vou ter que desconectar aqui. Aqui, ixi Maria, deixa ela reiniciar, porque se eu deixar aqui aí, pronto, exclui. Para não ter agonia, deixa eu ligar para funcionar o carro, posso funcionar o carro? Pronto pessoal, aí aqui ó, é o seguinte, aqui a parte do ACC, eu vou fazer um vídeo detalhado para mostrar algumas coisas do ACC aqui, tá? Aqui é o seguinte, eu vou vir aqui na aba luzes, certo? Olha lá, luz e ambiente para zona PES, inclusive coloquei aqui também, tá? No console. Coloquei aqui já para o console, meu cartão é de débito, então se alguém envia a numeração não vai conseguir fazer compras. Beleza, aqui é o seguinte ó, eu vou diminuir aqui a intensidade, vamos lá, vou diminuir a intensidade, tá? Diminuir a intensidade. Caso eu abra a porta, ele, deixa eu botar aqui ó, se eu abrir a porta, ele vai para a intensidade máxima. Se eu fecho, ele diminui a intensidade, vou diminuir mais ainda a intensidade, pronto, vou abrir a porta, foi para a intensidade máxima. Fechou, ele já vai para a intensidade que a gente programa aqui na multimídia, tá? Então aqui a gente vem ó, eu sempre deixo no máximo, tá? Então aqui ó, isso que dá o charme pessoal, isso que dá o sabor. Aí como falou um cliente, disse, o cliente chegou, mandou mensagem para mim, disse, pô irmão, estou acompanhando os seus vídeos, vários sabores novos. Eu chorei da risada, esse rapaz é top demais, eu me acabo da risada. Da mesma forma que tem pessoas que gostam, tem aí a turma do 1% que não gosta, que fica falando besteira, que isso é normal. O pessoal que fala besteira, vocês aqui não agregam nada e vida que segue, tá? Então aqui pessoal, tudo programado, bonitinho, no modelo, tá? E aos poucos o carro vai tomando o meu jeito. Meu jeito na condição que tudo de forma original, tá? Para ficar top. Eu vou fazer um pequeno ajuste nessa borboleta, porque aqui ó, ela está um pouco folgada, diferentemente dessa, deixa eu regular aqui, diferentemente dessa daqui. Então aqui ó, ó, tá folgada aí, vou desmontar, fazer um pequeno ajuste, um parafuso que tem, para ficar no modelo padrão, tá? Eu quero mostrar até um negócio aqui, aqui, show de bola. Isso aqui ó, show de bola. Quero mostrar isso aqui ó, que eu ganhei do meu amigo e irmão Fábio, da BID. Ele trocou de marca, mas ele trocou de marca, mas é o mesmo grupo, né? Então deixa eu tentar abrir aqui pessoal, rapidamente, para vocês verem o que eu ganhei. E caso vocês tenham interesse em conhecer os BID, vai lá na BID Mandarim, lá no Iguatemi. Ganhei esse kit churrasco aqui, top, outro sabor e tá no modelo, beleza? Dando continuidade aqui pessoal, que eu recebi uma ligação, então aos poucos aqui a viatura vai tomando forma, de acordo eu acho mais legal. Como vocês viram no vídeo anterior, coloquei a chave com a função automática, que aí ó, se eu quiser deixar só o DRL com o Neblina, que na verdade não é um Neblina, é só uma luz, né? Tipo o outro DRL a gente mantém, então a gente fica assim, então a gente personaliza como a gente quiser, beleza? Então aos poucos aí vocês vão vendo os upgrades, isso é muita coisa para fazer, e querendo ou não, gera custo, tudo isso aqui nada é gratuito, tudo a gente tem que arcar, não estou reclamando, estou dando só uma explicação, mas é isso, aos poucos a gente vai fazendo, vamos deixando do nosso jeito, e aquela pessoa que gosta de criticar, ficar falando um bocado de besteira, continue falando besteiras, tá? A gente está aqui para ajudar, se vocês têm isso para oferecer, esses tipos de comentários, falar mais sobre vocês do que sobre a gente, beleza? Pessoal, agradecendo aí a todos vocês que assistem os vídeos, gostou deixa o like, não gostou, escreve aí nos comentários o que vocês querem ver. Aquele abraço, até o próximo, fui, tchau, valeu!